Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar início a nossa aula 10 de hoje. Continuamos na apostila explorar em atividades 2, mas antes nós vamos analisar essas imagens com a tia Jéssica. Vocês se lembram que na última aula que nós tivemos da apostila, nós vimos sobre nossas flores, que as flores têm diversas cores e diversos formatos e que elas são lindas por serem coloridas, né? Mas elas são iguais em sua estrutura. Elas postuem o miolo, as pétalas e a haste. Vocês se lembram? Ah, se lembram, né? Então, meus amores, hoje a tia Jéssica está aqui para contar para vocês desse amigo aí, que é o pássaro. Esse pássaro se chama beija-flor. Isso, que nome engraçado, né? Beija-flor. Ele tem esse nome porque ele vive beijando as flores. Vocês acreditam? Ah, mas na verdade, eles não beijam as flores. Na verdade, eles tiram os seus alimentos das flores, do miolo da flor, que contém néctar, que é onde alimenta os beija-flores. Por isso que nós sempre vimos eles com a boquinha, com o biquinho deles no meio das flores, no miolo das flores. Certo, meus amores? E vocês observem que os beija-flores também são muito coloridos. A estrutura deles é igual. Eles são pequenininhos e tem o bico bem comprido, mas eles são super coloridos e nenhum é igualzinho ao outro. Certo, meus amores? Então, hoje aprendemos sobre o beija-flor, que ele se alimenta do miolo que contém néctar das flores, certo? Algumas casas têm até bebedouros para atrair os beija-flores. Se tiver na casa de vocês, a mamãe irá mostrar, tá bom? E observem, quando vocês saírem na rua, que procurem passarinhos que podem estar beijando, cheirando as flores e que possam ser os beija-flores, tá bom? Depois de saberem disso, vamos assistir um vídeo junto com a tia Jéssica? Mundo Vita! Toda cor tem sua magia, qual a sua preferida? Misturar amor e alegria, faz a vida colorida. Amarelo, cor do sol que nasceu, da banana que o macaco comeu. É verdade verdadeira, é verde a floresta inteira. Um papagaio verde me falou, como é bom voar no azul do céu. Cabe o mar numa folha de papel. As cores do arco-íris dançando na ponta de cada pincel. Toda cor tem sua magia, qual a sua preferida? Misturar amor e alegria, faz a vida colorida. Deu laranja lá no pé do quintal. Acho a cor do seu bigode legal. Quem já viu como é vermelho? O olho de todo coelho. Eu quando me envergonho também. Violeta floresceu no jardim. Preto e branco pra pintar um pinguim. Cada tom da natureza e sua estupenda paleta sem fim. Toda cor tem sua magia, qual a sua preferida? Misturar amor e alegria, faz a vida colorida. 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 E aí meus amores, gostaram do vídeo? Muito legal, né? Tudo que tem cor é muito mais legal. A vida fica bem mais feliz quando nós vimos as coisas coloridas. As flores trazem alegria porque elas são coloridas. O arco-íris traz alegria porque ele é colorido. Por isso que a tia Jéssica sempre fala pra vocês, pinte bem colorido. Porque isso traz alegria. Certo, meus amores? Agora nós vamos lá pra apostila na página 25. Olha só, tem lá um beija-flor se alimentando das flores coloridas. Certo? O beija-flor é verde e as flores são vermelhas. E ele está se alimentando. Que legal, né? Nós já conversamos sobre o beija-flor. Então agora, vocês vão nesse desenho, nesse quadrado aí do lado, fazer um desenho bem colorido. Pra tia Jéssica ficar bem feliz quando ver, tá bom? Podem usar os lápis que vocês quiserem, mas façam bem colorido. Combinado? Depois disso, meus amores, nós vamos lá pra linguagem plástica, onde vocês farão colagem. Mas vocês vão colar flores ou folhas que tiverem aí na casinha de vocês. E vocês, atenção, hein? Não precisa sair de casa para fazer essa atividade. Às vezes no quintal de vocês, voam algumas florzinhas ou algumas folhas e vocês vão pegar e vão colar elas nessa atividade. Tá bom? Se de tudo vocês não encontrarem, aí vocês podem desenhar as flores e pintar, tá bom? Mas a tia Jéssica queria muito que, se possível, vocês colassem as flores ou folhas nessa linguagem plástica. Tá bom? Bem lindo. Mas, claro, não precisa sair de casa para fazer essa atividade. Tá bom, meus amores? Então é isso. Vou guardar as fotos dessa atividade ansiosamente. Um beijo bem grandão no coração de vocês. E até mais.